E isso é o mais importante para nós. Isso é como sempre vamos para a final. E eu consegui um desconto ainda maior para quem é inscrito aqui no canal. Usando o cupom Smoky Media você tem 15% de desconto. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a Laude bateu o EG por 2x1 e se classificou para a grande final do VST Américas. E após o jogo o Sadaq deu uma entrevista para a transmissão gringa do Américas e falou um pouco sobre o jogo por lá. E aí você vai ter uma entrevista para o VST Américas grand final do VST Américas. A sua nome está sendo shouted out all day long. A vibe in the Laude camp seems amazing. E eu quero falar sobre o que foi feito com o EG. A time de 13-0, a time de volta na stage. Como você prepara para isso? E, Arti, a sua reação. É devem ter sido um outro matchup. Eu quero dizer, eles estão amazes. Eles foram melhorando muito por todos os meses. Então, nós sabíamos que era uma grande matcha. E nós precisamos preparar como sempre preparamos. E, sim, Deus, tudo foi tudo bem. Tudo foi tudo bem e a Laude decidiu finalmente fazer o Bind, finalmente fazer o Fracture. Nós temos que fazer o Bind e vamos para o que aconteceu. Mas Fracture as well, Aspas, diferentes coisas, o Neon coming out, a composição muda. É fácil de flow de Duelist para Aspas, porque você sempre apoia ele, sempre apoia ele, sempre apoia ele, sempre apoia ele. E, de fato, ele é muito talentoso. É por isso que ele é capaz de fazer o que ele pode fazer. Você sabe? Ele jogou três diferentes Agentes hoje. E ele foi um e um e um e um, e ele foi um todo. E nós nos apoiai ele, nos apoia ele o que ele precisa e nos apoia ele e nos apoia ele. E você fez um pouco de isso também. E o que foi? O que foi, o Fábio, literal que o Fábio, a gente conseguiu. Nós esperamos um simão. Nós esperamos um novo compo de fazer o Bind. Mas o Fábio, era para você. O que foi o conforto de você? Sua como isso? E aí, se você não sabe o que você está fazendo, o inimigo não sei o que você está fazendo. O Fábio foi assim, ah, cara, eu tenho um TP. Eu vou apenas enviar para você. Vamos. Peguei ele. Então, vamos. E aí, como vocês estão preparados para o Finals? Você tem sido o número 1 em torno a todos os estados, os splits, onde você tem, Sarak. Há sempre um target no seu back. O fim é esperado quando você está na tela. Como você está com esse tipo de pressão? Eu, para nós, é tudo sobre divertir, 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 divertir. Você sabe, que é tudo. Clique em heads, divertir. É basicamente isso para nós. Nós não temos muito pressão. Você vê isso lá. Nós temos divertido, e isso é o mais importante para nós. Nós vamos sempre para nós. Nós vamos ter divertido. Bom, espero que o outro time vão ter divertido. Porque vocês estão se tornando. Nós vemos vocês no dia, só ralhando. Espero que os ralhos continuem para o final. Láud, Sadoq e a equipe estão pegando o Evil Geniuses para fazer o final. E não é isso para hoje. Nós ainda temos Energia vs Cloud9. Neste, ele diz, 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 ele diz. Ele diz, 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 ele diz. Quem também deu entrevista, porém, para a transmissão em português foi o Les, saca só. Les, primeiro parabéns. Eu acho que, cara, foi uma vitória muito imponente. Apesar da Ascente ter sido perdida, a invencibilidade caiu. Mas você fez uma grande performance. Essa é a primeira pergunta, cara, que a gente quer fazer sobre os vetos. Porque vocês estavam, tudo bem, vocês vetaram o Pearl há duas rodadas atrás. Mas a gente sabia que Fracture e Split do time da EG eram mapas que eles estavam colocando muito ritmo de jogo. E vocês optaram por jogar. Qual que foi a decisão? É porque a Pearl hoje, vocês estão vendo como o mapa mais side-ed mesmo, mais difícil? Ou a ideia era trazer uns mapas que vocês não tinham colocado para jogo ainda? Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela vitória da EG. Em relação ao draft, cara, a gente sabia que a Factory deles, eles iam picar. Só que, sinceramente, eu analisei esse Sova e eu disse, vamos picar a Factory em cima deles, mano. Porque, sinceramente, a gente analisou, eu e o Saad, e não apresentava perigo nenhum para a nossa Factory, sabe? Mesmo que a gente tenha perma banido durante toda a fase de grupo, a gente estava treinando a Factory, sabe? A gente estava atrás de uma composição boa, atrás de um estilo de jogo que a gente tanto busca, né? Porque desde a Champions, desde a Islândia, a nossa Factory sempre foi meio triste. E é isso que a gente achou, sabe? Então, com certeza, a gente mudou tudo para esses playoffs, né? A gente começou a banir Peer em vez de Factory, de segunda a gente está até banindo Split, que eram nossos dois melhores mapas na fase de grupo, realmente, para surpreender e mostrar que a Laud inovou. E em relação à Factory e à Bind, a gente viu que, tipo, o estilo de jogo deles era muito dependendo de sorte, sabe? Tipo, eles precisavam muito acertar o stack para conseguir ganhar um round, e a gente viu que jogar lento contra eles ia dar muito certo. É, essas composições que se trouxeram, tanto na Bind quanto na Fracture, foi algo mais voltado para a equipe da IG, ou realmente é o que vocês estão mais confortáveis? É, sinceramente, é o que a gente está mais confortável, sabe? A composição da Factory, a gente viu um time coreano fazendo ela e achou muito interessante, que é a G&G, né? Que a gente já enfrentou também, antigamente, lá no Lock-In. E em relação à composição da Bind, o Matias quis inovar com esse chamber aí, né? Que é o Matias, ele gosta dessa experiência com bonecos novos, né? Aí ele perguntou se eu queria jogar de chamber, eu disse, deixa essa fica pra tu, porque eu não quero jogar com essa porra aí, não. Aí ele fica aí se divertindo na ranqueada, pegando Operator, com essa xerife aí. E acha que é bom, né? Não, e se é divertir. Eu fico longe dessa porra, desse boneco aí. Les, falando um pouco mais da Ascent agora, pô, a gente estava na expectativa de vocês mantiverem ainda a Ascent Invicta, mas em determinado momento do jogo, nós, de modo geral, estávamos achando que estava bem encaminhada a vitória pra vocês de um 2x0, e depois a EG começou a voltar. Qual que foi talvez a grande dificuldade de vocês em fechar esse mapa? Foi o Demon mesmo com a Jett dele, porque ele pegou muitos abates? Ou você sentiu que a leitura da EG em algum momento começou a melhorar muito e vocês perderam o controle da partida? Sinceramente, eu não senti problema nenhum em enfrentar a Jett dele, principalmente porque a Jett dele era mais Lurker do que Entre, mas, principalmente por causa do IGL deles, eles estavam fazendo, estavam lendo muito bem a gente, eu acredito que eles vieram com um antitático bem forte, sabe? Porque estavam fazendo a gente rotacionar, estavam forçando a nossa rotação, estavam entrando em outro Bomb, sinceramente, não senti dificuldade de enfrentar nenhum player deles, foi só realmente, eles acabaram surpreendendo a gente do nosso lado de defesa, né? Então, pode continuar. Tá de boa? Les, outra coisa que eu pergunto agora é mais geral, que é, vocês estão chegando na terceira final seguida, Champions Lock-In e agora VCT Américas, a gente sabe que ficou um gostinho de quero mais no Lock-In pra vocês e agora vocês vão ter essa oportunidade. Bate alguma ansiedade? Não ansiedade, mas assim, é uma preparação diferente pra não perder essa final agora? Porque a gente sabia contra a Fonera que ia ser um jogaço e agora, pelo menos de modo geral, o público entende que vocês são favoritos a vencer o campeonato. Eu acredito que a coisa mais difícil de se lidar seria realmente essa pressão de seu favorito, só que a gente tem uma grande vantagem que é a gente já enfrentou todos os times do VCT Américas e a gente já ganhou de todos. Mesmo com a derrota pra NRG na fase de grupos, a gente ganhou deles no Lock-In, sabe? Então, querendo ou não, a gente tem esse alívio de, tipo, não tem ninguém que pode surpreender muita gente, não há ninguém que a gente não tenha enfrentado que a gente já não tenha ganho, entende? Então, com certeza, a preparação pra essa final vai ser muito mais pensando no nosso, ainda assim, que é o que ele tá fazendo, tá certo pra gente. Mas, realmente, pensando que, mesmo que seja uma final, a gente já enfrentou esse time, a gente já sabe como ele joga e vamos continuar fazendo o nosso. É isso, Les. Muito obrigado mais uma vez. Valeu demais. Pessoal, vai aí nos estudos no Brasil que nós estamos felizes demais. Faça o L mais uma vez. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficando por aqui. Deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like e se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo.